Gente, passando, deixa eu começar esse vídeo pra dar mais ou menos uma explicação do que esse vídeo é, porque é um blog muito bagunçado, eu juntei várias coisas de vários vídeos que eu gravei e juntei tudo em um só. Primeiro eu acordei e mostrei ali a Ravena. Nesse dia era feriado, né, eu falei pra vocês que eu ia fazer algumas coisas e do nada eu venho com uma receita de amaciante caseiro. Aí eu mostro a receita pra vocês, que na verdade eu fui gravando, não esqueci de falar o que eu tava fazendo. Depois eu já venho com o look pronto, que eu vou mostrando a minha sogra nesse dia, mostrando o look pra vocês. E depois eu já chego e já mostro outro cachorro, tipo, como assim não? O fofinho tava aqui em casa, tá passando um tempo aqui, e eu mostrei ele pra vocês. Ele já não está mais aqui nesse momento que eu estou gravando o vídeo, só que fica aí a lembrança, né? Então, acho que é isso. É um vídeo meio doido, então segue aí o vídeo. É não, tem doido pro pessoal, a Ravena. Nossa, olha pra ela preguiçosa, gente. Eu fico o dia inteiro dormindo. Vem cá. Ô, meu Deus, fala oi pro pessoal. Ô, já tá cheio de neberiara, né? Cheio de neberiara. Ah, bolhoche. É bolhoche. Ela já sabe o que tem que fazer pra ganhar bolhache. Tem que dar patinha, né? Ô, mas gosta de uma bolachinha. E o dia hoje tá assim, ó. Nublado. Espero que chove. Tá calor. Muito calor. O sal tá ali, ó. Por ali. Ai. Espero que fique assim, porque aqui tá muito calor, gente. Tá muito calor mesmo. E aí, gente, hoje é feriado. Vou dar uma organizada na casa e vou aspirar o sofá hoje. Minha sogra me emprestou o aspirador dela. E hoje eu vou mostrar lá na casa dela. Isso tudo antes da hora do almoço. Então, eu vou arrumar tudo aqui. Então, beijo. Daqui a pouco eu volto. É isso. Vou tomar meu café aqui. Então, você vai usar um quilo de creme hidratante de cabelo. Pode ser do mais barato, gente, tá? Escolhe o mais cheiroso, né? É 8 colheres de bicarbonato de sódio. 400 ml de vinagre de álcool. E 500 ml de emaciante, da sua preferência. Eu também peguei o mais barato. É só pra gente dobrar essa quantidade. Vai dar mais ou menos 9 litros de emaciante, tá? E 1 litro de água. Isso aqui é pra eu medir. E você vai bater com a... Ou com essa coisinha da batedeira. Ou com o mixer. Agora a gente vai pro modo de preparo. Eu tô fazendo essa bacia bem grande. Ela vai até 15 litros. 15 litros. E aqui eu pus o hidratante. E agora eu vou pôr 400 ml de vinagre. Vou misturar bastante mesmo. Agora eu vou misturar na mão, tá? De começo. Eu vou misturar com a batedeira só quando eu colocar o bicarbonato. Que é por último. Então eu vou misturar bastante aqui. Daqui a pouco eu volto. Gente, decidi mexer com a batedeira mesmo. E olha como ficou bem melhor, tá? Agora a gente vai colocar 1 litro de água. Em temperatura ambiente mesmo, da torneira. E sempre mexendo, tá? Vai colocando água e vai mexendo. Eu coloquei os 500 ml de emaciante. Daí você vai, coloca as outras e mexe até dobrar de tamanho. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo. Eu fiquei, assim, impressionada. Quase 12 litros. E é isso. Agora a parte mais chata que eu acho é colocar nos pés. Tão soltando foguete agora e a Ravena tem quieta. Aí eu trouxe ela aqui pra dentro. No ano novo a gente fez isso, sabe? Tadinho. Eu não gosto de barulho. Eu já acabei o emaciante. Já acabei de colocar nos pés. Lookinho. Óculos. Fiz umas trancinhas no cabelo. Ia gravar lá, mas é muita coisa pra levar. Então não vou gravar, não. Depois que eu voltar eu gravo. Ver se eu volto mais cedo. Esse vestidinho longo. Longo assim, não sei como que chama, não. É isso. Bora. Tá de noite, essa tá uma delícia. Ravena. Cuidado. Ih, tem um fofinho. Ravena. Nossa, Deus. Ela quase me derrubou. Calma, gente. Calma. O outro pulando em cima da ração. Ravena, fica aí. Ué. Jesus. Ele bebeado. Fofinho. Fofinho. Nossa. Tá brincando? Tá matando a saudade? Gente, você tá babando tudo. Nossa, Deus. Achei mais tabanada. Agora ele não vai parar pra mostrar pra vocês. Fofinho. Ué. O que é isso, cara? Fofinho. Eu ensinei ela a sentar, gente. Vou mostrar pra vocês. Senta. Senta. Viu, gente? Você. Patinha. 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 Fofinho. Patinha. Patinha entrar embaixo. Esse é o dela. Ó. Acabou. Você já foi. Ô, você já foi? Já foi?